Oi pessoal, eu sou uma alugueiteira, agora eu vou gravar a música Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Eu sou uma alugueiteira, agora eu vou gravar a música Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Asa Branca, não se esqueça. Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Asa Branca, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Obrigado.